O que é isso? Eles vão olhar pra Vanessa Nossa, ele é muito grande Vou levar pra cá É muito mais grande que eu achei Cara, imagina dormir abraçado Deve ser muito bom Isso me lembra o filme do filme Vai tomar um banho? Não, vamos levar Não sei porque outro tigre é separado Ele deve ser... Não sei porque muito bom Obrigado.